Uma hora e seis minutos, uma pessoa morreu em um acidente na BR-262 em Bom Despacho, no centro-oeste do estado. Acompanhe. Este é o trecho do quilômetro 473 da BR-262, próximo a Bom Despacho. Do lado direito da pista é possível ver uma carreta tanque. Quando ela se aproxima de uma curva, é atingida por um carro. Veja mais uma vez o momento em que o carro invade a contramão. Célio Otaviano Rezende, de 52 anos, era o motorista do Uno que bateu de frente com a carreta. Ele ficou preso às ferragens e morreu no local. Chovia na hora do acidente. O motorista da carreta não ficou ferido. Meu Deus do céu, que pancada, hein? Que pancada. A nossa solidariedade à família, né? Vocês observaram ali no acidente, embora estivesse chovendo, acidente numa reta, né? Numa reta, a carreta subindo. Coloca pra minha imagem de novo aí, por favor, Miltinho. A carreta subindo na mão dela, tranquilo, né? E o carro, né, desse senhor acaba saindo pra contramão. Olha lá. O carro vai pra contramão, não esboçou sinal ali de desviar e, né? Foi reto. Ele foi simplesmente reto. Olha lá. Ele não freia, não esboça nenhuma reação de voltar pra pista dele, ó. É, lamentamos, né, a morte desse senhor de 52 anos, ó. Poderia ser o meu pai, né? Tem idade pra ser o meu pai, né? Jovem ainda, camarada cheio de vida pela frente, ficou preso nas ferragens, morreu no local. A gente lamenta muito, né? Eu conheço bem essa estrada de bom despacho. É uma estrada relativamente boa, com asfalto bom, né? E foi numa reta. A pista tá molhada, mas o carro saiu ali e não esboçou nenhuma reação, nem de voltar pra dentro da pista, nem de frear, né? O carro não dançou, foi reto. Parece ali, ao que tudo indica, que pode ter havido ou mal súbito, né? Ou ele pode ter dormido, né? São duas situações que... É, agora é isso mesmo, né? Se tivesse pista dupla, né? Se tivesse ali um canteiro central, que ele teria caído no canteiro e ficado no canteiro mesmo. O problema do Brasil também, né? É claro, aí nesse caso, me parece que houve ali ou um mal súbito, ou esse motorista dormiu ao volante, né? Mas nós também, nós temos estradas muito precárias no nosso país, né? Muito precárias, estradas que são estreitas demais, né? Que não tem nenhum tipo de saída de emergência, um canteiro central. Você vê a estrada da BR-381. A BR-381, eu quero aqui abraçar os nossos amigos do Vale do Aço, do Vale do Rio Doce. A minha querida cidade de Alvarenga, né? Tá indo ali pela 381, depois de Patinga e Paba. É uma estrada, gente, perigosíssima. Ali você vai pedindo a Deus pra que tudo dê certo, pra que você não esteja no dia, né? No seu dia. Porque lamentamos ali, 381 é uma verdadeira carnificina. É uma estrada da morte mesmo. Não é clichê nem chavão falar isso. Lá mata, e mata muito. E tá lá aquela obra lenta, aquela obra demorada, aquela obra superfaturada, que ela tava orçada no valor e já triplicou, quadruplicou o valor. Fica lá aquele negócio lá, você não sabe quando é que vai acabar, quando é que... né? Mas é bom, né? Porque ali é palanque, né? Serve de palanque pra muitos. Vamos ver agora se isso aí vai ser resolvido. Né? Vamos ver se vai ser resolvido agora. A minha esperança tá renovada, viu, gente? Eu espero que a sua esperança também esteja renovada pra que em 2019 a gente consiga mudar muita coisa nesse país. Precisamos mudar e a começar de nós. Né? A começar de nós. Uma hora e dez minutos. Quatro pessoas morreram em um acidente na MG 170 em Arcos, no centro-oeste do estado. Alerta que eu coloco na...